Por límpida, sabor leve e agradável paladar, não estamos falando de um raríssimo vinho importado, e sim da água que é testada e aprovada pela Sabesp e distribuída a milhões de paulistas. A água está presente em tudo na nossa vida, seja para beber, higiene pessoal, na agricultura, nos processos de fabricação e industrialização. Para garantir a qualidade da água que é distribuída à população, a Sabesp controla a qualidade em todos os sistemas de abastecimento, desde os mananciais até o cavalete dos imóveis, por meio de coletas sistemáticas de amostras e realização de ensaios laboratoriais, em atendimento à portaria do Ministério da Saúde. Uma dessas análises você vai conhecer hoje, é o painel sensorial, também conhecido como degustação da água. Para mostrar uma das etapas deste rigoroso controle de qualidade, a Sabesp levou ao Mesa São Paulo uma equipe especializada na degustação de água. O ensaio sensorial é um dos parâmetros da qualidade, então ele é usado também para auxiliar em tomadas de decisões em uma estação de tratamento de água. O ensaio sensorial na Sabesp é feito semanal, fazemos dois sistemas produtores, da água bruta e da água final. Da água bruta fazemos somente odor e da água final, que é a água tratada, fazemos odor e degustação, seria o gosto e o sabor. A amostra da água não tratada, que seria a água bruta, e o odor característico de a gente sentir uma água não tratada, seria o odor de terra, o odor de vegetação. E de uma água tratada, um dos odores que nós sentimos é o odor de cloro, que é um odor normal, que faz parte do tratamento da água. E esse valor em cloro, ele está dentro da legislação. Na degustação de vinhos, a gente analisa vários aspectos da bebida. O primeiro é o exame visual, que a gente vai olhar para a cor dela, do vinho, né? Ver se ele não tem nenhuma alteração. Depois a gente vai sentir os aromas, então a gente tem que dar aquela famosa giradinha na taça para liberar os aromas. E aí nos aromas você tem uma infinidade de coisas que você pode perceber. Você pode perceber as frutas vermelhas, no caso do vinho tinto, você pode perceber as frutas brancas, no caso do vinho branco, aromas florais, aromas de madeira por conta do envelhecimento, aromas de chocolate até, que vem um pouquinho por conta da fermentação. E aí você faz o exame gustativo. E no exame gustativo, exatamente, você vai perceber várias coisas. Você vai perceber o doce, o amargo, o nível de acidez dele, o nível de tanino, né? Que é aquele amargor que a gente sente nas pontas, nas laterais da língua. Para fazer um prato delicioso, o chefe de cozinha precisa se preocupar com temperos, tempo em que os alimentos cozinham, e a qualidade dos alimentos selecionados e da água utilizada, que também merece uma atenção especial. Água é tudo, água é vida. Nós temos que ter consciência que nós temos cada vez mais que cuidar das nossas águas de mares e rios, tá bom? É muito importante, é água limpa. Nós temos que higienizar produtos, ingredientes, a gente tem que cozinhar com água limpa, a gente tem que beber água limpa. Então, por favor, meu povo, com conscientização. Como você viu, a água está presente em tudo na nossa vida. E a Sabest tem grande preocupação com a qualidade da água que é distribuída à população. Para isso, ela realiza diversas análises para garantir a potabilidade de acordo com os órgãos fiscalizadores e ao paladar dos nossos clientes. Fique ligado nas nossas redes sociais, nós sempre temos uma novidade para você.